A dúvida comum entre muitos cristãos é como fazer um devocional diário. É o desejo de muita gente, muitas pessoas que querem servir ao Senhor, querem aprender do Senhor, querem ter uma vida de consagração e oração e leitura da palavra dedicada, se perguntam como fazer isso. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final, que eu quero te dar algumas dicas de como eu mesmo faço o meu devocional diário. Amém? Então assiste esse vídeo até o final e confira. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, clique no sininho e ative todas as notificações e deixe aquele super like, que ajuda demais na divulgação. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber com relação ao devocional diário é o seu significado. Devocional significa demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa, normalmente relacionada com o aspecto religioso. Significa que durante o devocional eu estou apresentando devoção ao Senhor Jesus, a sua palavra. Ali eu estou reconhecendo que eu preciso dele, da sua ministração, da sua ajuda, do seu favor e, sobretudo, do relacionamento com ele. Uma pessoa na Bíblia que, para mim, é um grande exemplo de devocional, de devoção diária é Abraão. Veja o que está escrito em Gênesis 13, 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Desde que eu li esse texto, a primeira vez, eu fiquei muito impressionado com a atitude de Abraão. Desde que o Senhor o chama em Gênesis 12, dando ordens de que ele fosse para uma terra que o Senhor lhe mostraria, por onde quer que Abraão passava, ele erguia ali um altar ao Senhor e o adorava, e adorava a Deus, demonstrando profunda devoção. A vida de Abraão era rastreada por Deus, era vivida por Deus. Por onde ele passava, onde ele quer que ele estivesse, ele erguia um altar ao Senhor. Isso é devoção, isso é devocional. No devocional diário, nós estamos erguendo altares continuamente de adoração, de serviço ao Senhor Deus. Essa continuidade, essa devoção diária, esse rendimento todos os dias, essa rendição, na verdade, essa rendição todos os dias ao Senhor Deus, nos traz muito relacionamento, intimidade com o Senhor. Sim, mas e como fazê-lo? Bem, o devocional é muito simples, não tem muito mistério, não. Primeiro, o que eu faço, a leitura da palavra. Normalmente, essa leitura é a leitura de um livro da Bíblia. Há pessoas que gostam de saltear textos, ou abrem a Bíblia aleatoriamente, eu prefiro ler um livro, um capítulo. E como eu faço isso? Não leio sempre na ordem, porque cada livro tem sua ministração particular. Então, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui. Com o passar dos anos, como eu já li a Bíblia algumas vezes, sempre na ordem de Gênesis, Apocalipse, então, eu queria diversificar, né? Porque muitas vezes o Senhor Deus, Ele quer lhe dar uma instrução diferente. E eu conversando um dia com o Senhor, falando sobre isso, com o Senhor, sobre esse desejo de como ouvir a ministração ou a direção dEle sobre qual livro ler. Então, Ele me deu essa ideia. Tenho certeza que foi baseado muito no que os apóstolos fizeram em Atos capítulo 1, quando lançaram sortes para nomear o novo apóstolo, né? Que, no caso, foi Matias. Então, o que é que eu fiz? Eu escrevi o nome de cada livro da Bíblia num papel pequeno e coloquei nesse potezinho. E daí, eu orei ao Senhor sobre esse potezinho e sobre os papéis que estão aqui dentro, falando ao Senhor sobre a minha intenção, né? De ler a sua palavra de maneira um pouco mais dinâmica, segundo a sua direção, sobre que livro Ele queria que eu lesse. Daí, eu coloco os papéis, oro ao Senhor e pego um papelzinho. E o papelzinho que saiu, o nome do livro que saiu, então é o livro que eu vou ler. Tem um outro potezinho que eu pego os papéis que eu já li e eu deixo lá. Aqui estão os que eu não li ainda. Então, isso garante que eu vou estar sempre lendo a Bíblia de maneira dinâmica. Eu sempre estou lendo a Bíblia. Eu sempre leio a Bíblia, tá? Então, você lê elas sempre de Gênesis a Apocalipse. Do mesmo jeito, eu já sirvo ao Senhor Jesus há 20 anos. Para mudar, né? Mudar a forma, dar uma dinâmica, uma dinâmica mais espiritual, uma dinâmica mais de direção. Até porque Deus sabe quais os momentos da vida que eu vou viver, o que é que vai passar pela minha vida, o que vem pela frente. Então, de acordo com isso, Ele me dá a direção com base no que eu vou viver. E, de fato, é muito interessante como isso tem funcionado para mim. Isso aqui não é uma doutrina. Não estou dizendo que você deve fazer isso. Eu estou apenas dizendo o que eu faço. E como eu tenho vivido muitas coisas boas por meio dessa experiência, né? Por meio dessa leitura da palavra. Por meio dessa experiência de devocional. Então, o que não pode faltar na devocional é a leitura da palavra, né? Normalmente, um período bom, sim, é entre 15 minutos e meia hora. menos que isso realmente é bastante complicado. Porque você não vai conseguir ler e meditar no que você está lendo, refletir no que você está lendo. É muito importante que você leia o texto e reflita sobre ele, fazendo aplicações para a sua própria vida. Há pessoas que leem a Bíblia para debater, para dizer que sabe mais que o outro. Mas a Bíblia não é para isso. Por isso, muitas pessoas não estão experimentando mudanças em suas vidas. A Bíblia é para ser lida e aplicada à minha vida. Quando eu leio o texto bíblico, eu tenho que ver ali o que é que o Senhor Deus, Ele quer fazer com a minha vida. O que Ele quer mudar na minha vida. Em terceiro lugar, a oração. Depois de ler o texto bíblico, depois de meditar no que eu preciso mudar, depois que o Espírito Santo ministra o meu coração, eu leio o texto e passo um tempo ali diante do texto, diante da palavra, refletindo sobre ele. Nas minhas devocionais, eu não me importo muito com a quantidade de capítulos. As pessoas, tem pessoas que ficam, ah, eu tenho que ler 4, eu tenho que ler 7, eu tenho que ler 10. Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo mais com a qualidade da ministração. Sempre priorizei isso. Às vezes dá para ler 2, às vezes dá para ler 3, às vezes dá para ler só 1, porque o Espírito Santo, Ele está me ministrando tão forte ao meu coração, que eu fico só naquele capítulo. Em seguida, eu passo para a oração. Então, eu vou orar sobre aquela ministração, sobre aquela palavra e sobre outras coisas que o Senhor Deus tem colocado em meu coração. Então, esse é o meu processo de devocional. É assim que eu tenho vivido ao longo desses 20 anos, que eu tenho servido ao Senhor e tenho aprendido muito, muito mesmo. Aprendido não apenas na questão de conhecimento, das Escrituras, mas no relacionamento com Deus, a ouvir a voz de Deus. Isso é algo que tem realmente marcado a minha vida. E, por fim, a importância da devocional. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganhou prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto de 1 Coríntios é o atleta e o cristão, ou um cristão como um atleta. A forma de dedicação, a forma de disciplina, a maneira como ele escolhe, a maneira como ele tem propósito. O apóstolo Paulo diz, olha, eu corro com um propósito. Eu não corro em vão. Eu submeto o meu corpo a uma disciplina. E eu faço tudo isso para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, a intenção de Paulo em tudo isso, nós vemos, é a de agradar a Deus e ser achado de maneira digna do Evangelho. O que isso nos mostra? Que ele fazia isso cotidianamente. Ele fazia isso de maneira rotineira. Essa é a função do devocional. Ao passo que você, todos os dias, expõe sua vida à oração, à meditação. Você está sendo exposto à palavra de Deus. Você está expondo sua vida, sua alma, seus pensamentos, suas necessidades como um todo. Seu relacionamento com Deus vai sendo aprofundado. É como um casamento. Quanto mais o tempo passa, mais íntimo da sua esposa, do seu cônjuge, do seu marido, você se torna. Quanto mais o tempo passa, mais você vai conhecê-lo. Muitas vezes, Carol nem precisa falar nada, ou eu nem preciso fazer nada. Só pelo gesto a gente já sabe o que um está precisando, o que o outro está precisando, quais as necessidades do dia a dia. Então, tudo isso também pode ser aplicado e é uma realidade no relacionamento com Deus. Na minha opinião, todo cristão que quer levar sua fé a sério deve ter um momento de devocional todos os dias. Todos os dias, sem exceção. Particularmente, ao longo de todos esses anos, dessas quase duas décadas que eu sirvo ao Senhor, poucos foram os dias em que eu não li a Bíblia. Muito poucos. Porque é algo que é como comida. Eu preciso comer. E o devocional diário é o alimento do nosso homem espiritual. É ele quem vai fortalecer a nossa fé, nossa oração e nossa comunhão com o Senhor. Então, tenha isso como prioridade no seu dia. Esse tempo com qualidade com o Senhor para ler a Palavra, meditar na Palavra e orar sobre ela. Mais uma vez, eu digo, não se preocupe muito com a quantidade. Preocupe mais com a qualidade da leitura. Se você não leu a Bíblia ainda, eu aconselho você a começar pelo Novo Testamento, a partir de Mateus. Se você já leu a Bíblia várias vezes, então você pode ver uma forma de ver, de fazer, tornar essa leitura um pouco mais dinâmica, como eu fiz. Mas se você ainda é iniciante, então comece do livro de Mateus e vai lendo a Bíblia paulatinamente. Há muitos estudos, tanto aqui no canal, como no jesuseabíblia.com. No jesuseabíblia.com tem uma sessão, uma categoria que é Bíblia de Estudo Online. E todos os capítulos têm um comentário, seja breve, seja um pouco mais longo, mas todos os capítulos têm pelo menos alguma coisa ali comentada para elucidar, facilitar a sua leitura e entendimento daquele capítulo. Ok? Então, eu aconselho muito, se você ainda não faz devocional diário, faça. Pare um tempo, 15 minutos, 30 minutos. Se você conseguir mais, amém. Mas se não, 15 minutos, 30 minutos, todos os dias, pare e ore ao Senhor. Leia a palavra do Senhor, medite sobre ela, porque certamente você vai crescer muito fazendo isso. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se clicando aqui embaixo. clique no sininho e ative todas as notificações. Convide outras pessoas para fazer a nossa comunidade crescer. Compartilhe com seus amigos, parentes, família, igreja. Amém? Deus abençoe e até a próxima.